Ah, a Vila do Seu Barriga. Vamos ver quem nós encontramos hoje. Bom dia, jovem. Bom dia, seu Jairinho. Por gentileza, sabe me dizer se Dona Florinda está em casa? Eu acredito que sim, seu Jairinho. Poderia pedir a ela que venha até aqui? O senhor mesmo pode chamá-la. É logo ali, no número 14. São só alguns passos. Não, obrigado. Eu prefiro que ela venha aqui. Por que, seu Jairinho? Eu prefiro evitar a fadiga e ter que ir até lá. Ah, sim. Entendi. Aguardo só um minuto. Só um minuto. Ah, esses jovens. Quanta energia. Bom, enquanto aguardo, vou me apoiar neste barril. Ah, assim é mais fácil. Dona Florinda. Dona Florinda. Dona Florinda. Que é, chato? O carteiro, seu Jairinho, quer falar com a senhora. Peça a ele para vir aqui, chato. Não, ele prefere que a senhora venha encontrá-lo aqui fora, junto ao meu barril. E posso saber por quê? Ele quer evitar a fadiga. Pronto. Parece que eu comprei. Pronto, seu Jairinho. Recado dado. Muito agradecido. Vamos aguardar que Dona Florinda... Isso, 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 isso. Ah, ela já está chegando. E então? Bom dia, Dona Florinda. Bom dia. Por que não fui até minha casa? Por que não fui até minha casa? Bom dia. Eu preferi que a senhora viesse até aqui. E posso saber por quê? Eu preferi evitar a fadiga de ter que ir lá e voltar aqui. Mas o senhor é muito folgado, né? Este não é o seu trabalho? Sim. Este é o meu trabalho. E então? E então o quê? O senhor deveria entregar as correspondências nas residências. Sim, eu sei disso. E por que não o faz? Porque prefira evitar a fadiga. Ah! Muito bem. Veja se tem alguma correspondência para mim, por favor. A senhora pode pegar a minha bolsa e verificar? E por que o senhor não faz isso? Eu prefiro que a senhora mesma faça. O quê? Eu prefiro evitar a fadiga. O senhor já está abusando. Não abuse de sua idade. Ah, por favor, dona Florinda. Estou muito cansado. Está bem. Dê-me logo esta bolsa. Aqui está. Pode pegar. Muito bem. Aguarde aqui enquanto vou até a minha casa e verifico se tem alguma correspondência para mim. Eu lhe fico muito agradecido, dona Florinda. Ah, a senhora encantadora. Lá vem, dona Florinda. Tome a sua bolsa de volta. Não havia nada para mim. Sério? Sério! Perdi meu tempo. Eu lamento. Lamento, é? Sim. Mas, por outro lado, estou contente. Posso saber por quê? Porque evitei a fadiga de ter que ir até a tua casa. Hum! O senhor é um abusado. Tome. Pegue a sua bolsa. E da próxima vez, entregue a correspondência direto na minha residência. E não me faça perder tempo. Está certo. Assim farei. Até mais, então. passar bem. Uma senhora encantadora, realmente. Uma senhora encantadora, realmente. Adila. Pode vir pra ver outro. Tome.